O Marinho tava cansado aqui, rapaz, não conseguia nem respirar direito o Marinho. Um gol que não dá a vitória, mas que pelo menos empolga o Ceará pro restante de campeonato, é isso, Marinho? Caralho, é difícil, velho, muito, muito, muito. Com a menos desde o início do jogo. Superação. A gente sabe, a gente vai jogar contra todo mundo, velho, essa é a verdade. É, feliz demais ter feito os gols. A gente não saiu com a vitória, mas com a menos, o empenho, a dedicação, mostra isso ao Ceará e a gente não pode desperdiçar. A gente tomou o gol só na bobeira nossa. Nossas falhas têm que ser corrigidas. Eu falo uma coisa, normalmente sempre cai no treinador. O professor Silas tá fazendo um grande trabalho. Foi campeão da Copa do Nordeste e ninguém reconhece isso. Nós, jogadores, fomos culpados da situação do time. Nem diretoria, nem treinador tem culpa. Os responsáveis somos nós, jogadores, que entram em campo, vestem a camisa. E a gente vem deixando as coisas saírem do controle. A nossa superação contra o Bahia foi diferente. Infelizmente a gente perdeu o jogo. Hoje na superação com a menos desde o início. A gente buscou empate. É, agora a gente sabe que tem dois jogos fora. Precisamos pontuar. Arrancada. Vamos todo mundo junto. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Eu só tomei um cartão contra o Atlético só. Não tô lembrado o outro. Dois por ter tirado a camisa. É? Também teve um gol que você comemorou, também tirou a camisa. Eita merda, que merda, hein? Porra, não sabia. Ah. É. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? Mas é isso. Ah. Comemoro mesmo. Ah, tô cansado, velho. Valeu. Tá aí, as palavras do Marinho ficou sem reação.